Ibaté FM oitenta e sete vírgula nove, a Rádio da Cidade. Prestigie o comércio local. Faça suas compras em Ibaté. Pesquise os produtos e serviços aqui antes de sair da cidade. Com isso, manteremos o emprego e renda dos nossos amigos e parentes, colaborando para o fortalecimento do nosso comércio. Uma campanha da Rádio Ibaté. Apoio Vox Dome. Águia Net Telecom. Internet e fibra de alta velocidade em Ibaté. Preço fixo, sem surpresas na fatura e suporte técnico rápido. Contrate agora no Fone Zap. 16-2108-6242. Siga nas redes sociais. Arroba Águia Net Telecom. Existe um lugar aqui pra comprar bem. Tem tudo que eu quero, é da nossa cidade. Que bom que a gente tem supermercados no sítio. Açougue, hortifruti, padaria, mercearia, rote serri, restaurante e magazine. Três lojas em Ibaté, uma bem pertinho de você. Supermercados no sítio. Economia se faz aqui. Centro de Convivência do Idoso de Ibaté. Maria Catarina Cavicchioli Valério. Instituição Filantrópica, conhecida como a Casa do Idoso de Ibaté. Ajude a manter os trabalhos gratuitos oferecidos a mais de 30 idosos. Conheça o trabalho pelas redes sociais, pesquisando por Casa do Idoso de Ibaté. Avenida São João, em frente às lojas 100, no centro. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Ibaplan Seguros. Chácara do Val, área de lazer em Ibaté. Acomodações com camas, banheiros, área externa com jogos, piscina aquecida, campo de futebol, churrasqueira e forno a lenha. Reserve a sua data no WhatsApp, 1699252-2609. Quiosque da Laranja, na entrada da cidade, em frente ao recinto do rodeio. Lá você encontra carvão, laranja, sucos, bebidas e salgados. Vem para o container do Quiosque da Laranja, em Ibaté. Regina Salgados, salgados fritos e assados. Salgados para festas, doces e muito mais. Abre de segunda a sexta, das seis da manhã às sete da noite. Sábados, até às dezoito horas. Na rua Albano Busro, 295 do Jardim Mariana. Fone ZAP, 99733-2877. Regina Salgados, a melhor opção para a sua festa ou dia a dia. A Rádio Ibaté tem o apoio cultural da Drogaria Santa Teresinha. Lavanderia Facility. São 36 anos de experiência no mercado. Lava, seca e passa. Um serviço completo. São roupas do dia a dia, sociais ou de festa. Roupas de cama, edredons, cobertores e afins. Em Ibaté, ponto de coleta. Na rua Teolindo Milore, 80 Vila Tamoio. Mas não se preocupe, porque o Levo e Traz é gratuito. No Fone ZAP, 994-316-753. Ligue agora mesmo e facilite a sua vida. Val Construções. Sua obra em boas mãos. Construção civil de alto padrão. Quer tranquilidade em sua obra? Val Construções. Fone ZAP, 16997-826266. Sambini Sorvetes. Taças especiais, sabores diferenciados. Self Service, açaí e muito mais. Rua Paulino Carlos, 891, no centro de Ibaté, em frente à Praça Central. Acesse nossas redes sociais. Arroba Sambini Sorvetes. Sambini Sorvetes. Uma experiência inesquecível te espera. Ibaté FM 87,9. A Rádio da Cidade. Rádio Ibaté. Só não ouve quem não quer. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Você acorda. Você faz um café. E a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em cinco segundos. Café com notícia. As principais notícias. Café com notícia. Bom dia, o Café com notícia está começando. O Jornal da Ibaté FM, a rádio mais ouvida da cidade. Trazendo as notícias de Ibaté e toda a região. De segunda a sexta-feira, às oito horas da manhã. Sintonize você que está em Ibaté 87,9. E para o resto do mundo, rádioibaté.com.br. Você que está acompanhando a gente através do site, através do Facebook e também do YouTube aí da TV Ibaté. Sejam bem-vindos. Bom dia para todos vocês aí, viu? Bom dia, Ronaldo Góes. José Edinaldo também está com a gente aí. Muito bom dia. Olha, lembrando que ao meio-dia tem a nossa reprise no FM aqui. Está em 87,9. Hoje é dia 27 de agosto. Dia do corretor de imóveis. Dia também do psicólogo. Dia da limpeza urbana. E dia do Rio Paranapanema, no estado de São Paulo, viu? As manchetes de hoje do nosso Café com Notícia. Um carro foi encontrado depenado no meio do canavial em Ibaté. Fios são furtados de casa de pessoa idosa, no Jardim Menzane. E ladrão também furta fios de estabelecimento comercial na área rural de Ibaté. Ainda a previsão do tempo, informativos gerais e o boletim esportivo para vocês nesta terça-feira. O Café com Notícia tem o apoio cultural da Vox Dome Empresarial, Lavanderia Facility, Aguianete, Telecom, Área de Lazer, Chácara do Val e Val Construções. Se você quiser fazer parte desse time, é muito fácil, 997-86-8624. Vem com a gente aí, seu apoiador da Ibaté FM. Juninho Maquilaren tá comigo, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Uma excelente terça-feira a todos, né? Maravilha. É isso aí, vamos começar mais um Café com Notícias. É, e hoje nós vamos começar um pouco diferente, mas antes já vou logo com a previsão do tempo, porque tá gelado e o povo quer saber se vai esquentar, né? Vamos lá, Juninho, previsão do tempo chegando? Bora lá. Vem com Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Dentro do estúdio, 16 graus. Lá fora, 10 graus com sensação térmica de 6. Aqui tá até calor aqui. Por isso que tá gelado, né? A máxima hoje vai chegar em 26 e a mínima fica em 10. A partir de amanhã, temos máximas aí subindo e bastante. 30, 32 na sexta-feira, 34 no domingo. O calor aí volta a reinar. Não tem previsão de chuva pra esta semana. Olha, e eu tô recebendo aqui no estúdio hoje um convidado pra gente falar um pouquinho sobre uma ação que tá acontecendo lá na casa do idoso de Ibaté, o professor Luiz. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá aí? Tá meio gelado? Vamos dar uma arrumadinha aqui. Ajeita aí, parece que a câmera também caiu. Tá meio gelado, não? Tá um pouco, né? Um pouquinho frio. É. Nós temos uma ação acontecendo lá na casa do idoso, da qual o senhor é voluntário também, né? Tem um trabalho bonito lá. Nós vamos falar sobre isso, a esposa também, né? Isso. Nós vamos falar sobre esse trabalho já. Mas vamos falar da exposição, né? Uma exposição que tá acontecendo lá na casa do idoso. Fala um pouquinho dessa exposição, professor. Então, a exposição é sobre o folclore. Na realidade, a gente trabalha um pouco sobre folclore. Tá. E aí surgiu a ideia de nós estarmos com os idosos puxando histórias, né? De antigamente, brincadeiras, como é que eles se divertiam. E junto fazer uma exposição de peças antigas, né? Eu tinha algumas coisas, os alunos também, eles também tinham algumas coisas, nós trouxemos ontem e montamos lá, lá na casa do idoso. E eles que trouxeram os materiais, né? Isso. Os equipamentos antigos. Alguns equipamentos antigos, algumas coisas. Vai ter contação de história. Então... Então, a programação aí. Então, a programação, né? Que vai ser feita hoje a partir das nove até as onze e amanhã, quarta-feira também, das nove às onze, aberta ao público, né? Ao público. Quem quiser ir visitar, né? Isso. Quem quiser visitar, as partes estão abertas lá para conhecer um pouquinho. Não é muita coisa, mas já é o suficiente para dar uma volta ao passado, né? O túnel do tempo. É aquela viagem no tempo, né? Exatamente. Eu passei ontem lá, a gente já começou a lembrar do videogame, né? Exatamente, né? Dos Ataris. Do Atari, Mega Drive. Ah, rapaz, que legal. E outras coisas. E tem bastante. Olha, vale a pena estar indo lá e vai ter essa interação com os idosos também, né? Isso, é. Vai ter a interação com eles lá. Conversar, bater um papo. Exatamente. Escutar umas histórias boas, né? Exatamente. E tem, junto com essa exposição, que nem você já falou, a questão do folclore, né? Isso. Que foi trabalhado esse mês lá com eles, né? Exatamente. Além das exposições das peças, também tem aqueles seres fantásticos que a gente fala. Porque o folclore é tudo que engloba as contações, né? Das pessoas, as histórias que vão sendo contadas de pai para filho, de filho para filho e assim por diante, né? Então, engloba tudo. Festas, danças, tudo. Não são só, às vezes as pessoas acham que são só aquelas lendas, né? Não, as lendas do Saci, o Itatá. Mas é parte do folclore, né? Faz parte do folclore brasileiro. Não é só isso, né? É genuinamente brasileiro. Mas também faz parte dessas histórias, as histórias antigas, né? Do povo. Como é que eles viviam? O que eles tinham? Porque naquela época a gente sabia que não tinha eletricidade. Como é que faziam as coisas? Como é que passavam roupa? Como é que lavavam roupa? Como tomavam banho? Então, são todas essas coisas. E essas histórias foram contadas lá durante esse mês, né? Exatamente. E elas vão ser apresentadas de alguma forma lá, professor? A Vanessa, né, que é a responsável, está fazendo alguns vídeos com eles, eles contando. E depois a gente vai estar passando isso daí nas redes sociais. Ah, vai estar lá nas redes sociais. Passando nas redes sociais e eles contando essas histórias. Mas eu tenho certeza, quem for visitar lá hoje, né, e amanhã, vai escutar essas histórias direto da fonte, né? Diretamente deles. Direto da fonte. Sim. É, seu Irmandão ontem estava contando uma história lá de como é que fazia para torrar o café, beneficiar o café, né? Exatamente. Que tem lá um artefato lá de torra de café. Isso, bem antiga, daqueles, bem cilíndrico, né? Cilíndrico, isso. Não é daqueles bolinhas, porque as bolinhas já é mais moderno. É, aquele que colocava no fogão de lenha ali, ó. Exatamente. E ele trouxe também lá, que eu vi, uma balança, está até sem o fundo já, né? Uma balança daquela de peixeiro, né? Que a gente chamava balança de peixeiro também. Isso. Ah, que legal. Tem bacia lá de 50 anos, mais de 50 anos, é assim por diante. É a história mesmo ali, né? É a história. Sendo contado. Bom, aberto ao público, para você que está aí assistindo na live ou para você que está ouvindo no rádio, das 9 às 11 da manhã, hoje e amanhã, terça e quarta-feira, né? Terça e quarta-feira. Aberto ao público. Olha, só para você fixar, a Casa do Idoso fica lá na Avenida São João, tá? É a Casa do Idoso de Baté. Em frente ali às lojas 100. Não faça confusão com o Centro de Convivência da Prefeitura, né? Que fica mais para baixo aqui no Menzane, tá bom? Esse é a Casa do Idoso que fica lá no centro da cidade, correto? Exatamente. Professor, agora eu quero falar também de um outro assunto que eu acho muito bonito esse projeto e esse trabalho que está acontecendo lá, que é a alfabetização. Exatamente. Dos idosos, frequentadores ali da casa, né? Para quem quer, é claro, né? Você e a sua esposa, né? Que faz parte dessa alfabetização, aulas de português e matemática. Matemática. Porque eu dou o português, né? E a minha esposa é matemática, que ela é professora de matemática. Somos aposentados. Mas aí a gente começou esse projeto lá o ano passado e estão dando continuidade este ano. E não sabiam ler e nem escrever. Não, a maioria deles sabia muito pouco. Foi na escola o primeiro, segunda série na época, no máximo terceira série. Mas a maioria é a primeira série, né? E alguns não sabiam ler nem escrever. Analfabetos de fato. Analfabetos total. De total, né? E graças a Deus, começamos o ano passado e saíram pelo menos no final do ano já escrevendo, lendo palavras, pequenas frases. Aí esse ano começamos com mais dois alunos que também não sabiam ler. Um deles não sabia ler nem escrever. E o sonho dele era isso. E já está lendo as palavras e pequenas frases já. Já está escrevendo, fazendo as frases. Já está escrevendo, sabe? Já se identifica todo o alfabeto. Faz a junção das famílias e já lê palavras e pequenas frases. Que legal. Isso é espetacular, né? Passar uma vida toda sem ter esse conhecimento do mundo, né? Porque a leitura abre para o mundo, né? Sim. E de repente aí na, vou dizer a melhor idade, talvez, é assim que... Melhor idade, né? É a melhor idade, porque o quanto a gente já viveu para chegar, eles, né? Na verdade, para chegar nessa idade, já teve de experiência, né? Exatamente. E poder agora ler. Ler, saber ler, saber escrever. Saber escrever. E a minha esposa dá matemática para eles, né? Ensina adição, subtração, multiplicação. Eles ensinam eles na calculadora para ir no mercado fazer as comprinhas. Exatamente isso. É, e é importante, né? Porque não é passado para trás, né? Não. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que se aproveitam da falta de conhecimento aí das pessoas de mais idade para dar o golpe mesmo, né? Para dar o golpe, exatamente. Pegar dinheiro a mais, fazer conta errada ali na frente, né? É importante saber, né? Exatamente, é. E eles veem isso lá e falam, nossa, era isso que tem que fazer? É, exatamente isso. É tão fácil assim, né? É, tão fácil, né? Então, matemática e português. Matemática e português, uma vez por semana, né? Toda segunda-feira, das nove até as dez horas, a gente está com eles lá. Tem a aula ali. Exatamente. Eu fico com uma turma e ela fica com a outra. Legal. E para quem está ouvindo a gente no rádio, né? Para quem está aí assistindo através da live no Facebook, que quiser participar, né? Pode procurar a casa, fazer lá a sua inscrição para passar lá na triagem com a Vanessa, né? Exatamente. E caso tenha o interesse de entrar na alfabetização, pede que quer também entrar na alfabetização e vai encaixar lá dentro dos horários, né? Exatamente. Tem vaga ainda? Tem, sempre tem uma vaguinha, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Perfeito. E para a gente já, não vou te segurar muito, você tem que correr para a exposição lá, né? Tem mais uma outra situação, né, professor? Que é a questão da música também, né? Que veio também aí devagarzinho e agora também já está na música lá, né? É, nas quintas-feiras, né? Nas quintas-feiras a gente vai dar um reforço lá com alguns alunos e aí já fica lá para poder ensaiar com eles, cantar com eles algumas músicas. Quinta-feira é o dia do coral, né? Exatamente. Estão começando o ensaio, né? Por coral do final do ano e a gente está dando uma força. Não é que a gente... Eu não sou músico, nem, né? Assim, mas a gente vai arranhando um pouco e ajudando eles, né? Pega o violão e acompanha. Pelo menos, é. Eles têm uma noção, né? E é bom porque tem a melodia, né? Tem a melodia. Porque até então era um playbackzinho ali para poder acompanhar, né? Ou só no vocal. Ou só no vocal. E a melodia acompanha a música, né? Acompanha a música, né? E aí eles vão conseguindo cantar melhor. E aí o professor vai no violão. Isso. E a professora vai na bateria? Não, ela não toca nada. Ela vai na regência? Fica só de lado ali. Só vai cantando junto lá com a gente. Dá o apoio só. É. E faz algumas dinâmicas. Algumas quintas-feiras ela desenvolve algumas dinâmicas, né? Com a música mesmo. Legal. Para com eles lá. Maravilha. Olha, eu fico grato por você ter vindo até aqui. Pelo trabalho que vocês fazem lá, né? Deus, eu tenho certeza que olha isso com aqueles olhos brilhando, né? Porque é para isso que a gente vem, né? Para esse mundo. Para fazer para os outros, né? Exatamente. E que faça muito mais, né? Sempre. Nunca pare. Esteja sempre lá. Porque é um local que a gente sabe que quem está lá, de fato, está porque gosta. Tanto os voluntários, os trabalhadores, também aqueles que frequentam. Então, é um lugar abençoado, de fato, né? Exatamente. Porque ali é um momento diferenciado para eles, né? Somente para eles, esse momento é muito importante. E agora, nesses dois dias, né? Claro, a gente pede que a família de cada um possa passar por lá também para ver a exposição, para ver o local que eles estão ali passando o dia, não é verdade? E que fique junto, eu acho muito importante. Então, só para fixar, né? A exposição aberta ao público, viagem no tempo, né? Viagem ao tempo. Exposição de artefatos antigos e, claro, o melhor de tudo, as histórias, né? As histórias estão lá e eles estão lá até às 11 da manhã, esperando todo mundo aqui da cidade de Batéa. Exatamente. Aguardamos a população lá fazer a visita lá para nós. Maravilha, para fazer essa visita, ver, conhecer equipamentos que eu tenho certeza que muita gente nem imagina que existia. Principalmente os jovens, né? Os mais jovens aí não conhecem. E eu estou sabendo que amanhã tem uma galera da juventude que vai lá. É. É, tem uma galera lá da ETEC, viu, Julinho? A gente está organizando lá, eu acho que eles vão amanhã. E aí você vai ver aquele choque, né? De gerações, né? Exatamente. Tem gente que nem imagina o que é um Atari, né? Nunca viu. Nunca viu, vai pegar o Atari e querer passar o dedo assim. Não, é no controlinho ali, né? Eu estou recebendo uma imagem aqui via WhatsApp de uma bacia, ele está digitando. De quem? O Ronaldo está mandando para mim uma bacia, daquelas antigas. Vamos ver quantos anos tem, deixa eu deixar ele falar aqui, ó. Ronaldo Góes? Ronaldo Góes. Eu tenho uma dessas em casa, a minha lá deve ter uns 30, 30 e poucos anos. Vamos ver a dele. Eu tinha uma, Julinho, na verdade eu não tinha, né? Eu tenho uma. Eu utilizava uma da minha avó, que a gente tomava banho nela. Tá, era só da minha avó. Lembra aquelas bacionas que você tomava banho dentro da bacia? Então, essa foto que ele mandou é essas aí mesmo. Essas grandonas de vó. Vamos ver quantos anos que ele vai falar que tem. Ah, que tem uma lá. 50 anos. Tem uma lá, né? É. Ó, mais de 50. 50 anos. Mais de 50 anos. Olha. E você vê, não acaba, né? Não. Essas de hoje, dois, três meses, já está tudo estourada, né? Que coisa mais engraçada. 50 anos. Bom, maravilha. Vou te liberar. Obrigado mais uma vez ter vindo. Obrigado eu por ter dado essa oportunidade. E quem sabe outra hora a gente volta de novo. Não, volta e vamos falar de aulas. Vamos falar de alfabetização. Tá, jóia. Tá bom? Fica acertado, então. Então, já está combinado e tratado no ar aqui, tá bom? Juninho, você assume daí enquanto... Intervalo ou vai... Não, pode assumir daí. Leva a questão das promoções que a gente tem, né? Pode buscar a câmera aí pra você também. E fala das promoções. Fala, pessoal, como faz pra participar. Enquanto eu acompanho o professor, já volto rapidinho com as notícias de hoje aí do nosso Café com Notícias. Pode ir lá, tá liberado. Combinado? Combinado. Então, vai lá. É isso aí, então, pessoal. Continuando dando sequência aqui no nosso Café com Notícias, né? Tivemos aí esse convite legal agora na parte da manhã pra vocês estarem em conhecer a casa do idoso, aproveitar e participar aí dessa exposição. E já vamos falar, então, de promoção hoje nessa manhã aqui pra você de terça-feira. É isso mesmo. Quem não gosta de uma promoção, né? O pessoal que escuta aí Bate FM já está acostumado, né? Então, falando primeiramente aí do bolo do aniversariante, se você faz ou conhece alguém que faça aniversário da data de ontem, no dia 26 aí, até o dia 1º de setembro, concorre essa semana, então, um deles se usa o bolo do aniversariante. Como que você participa? Fácil, hein? Através do nosso WhatsApp aí, ó, 996-21-0253. 9-9-6-21-0253. Você vai mandar seu nome, o dia em que você faz aniversário e seu bairro. Ah, tá. Vou escrever uma terceira pessoa. O seu nome, o nome dessa pessoa, o dia do aniversário dela e o que ela é sua. Se você é amigo, se é parente, qual o grau de parentesco, nesse mesmo WhatsApp, dizendo que quer concorrer ao bolo. Sorteio aí, sexta-feira, dia 23, no finalzinho da tarde aí, no Boa Tarde Cidade, junto com o Zé Guilherme, beleza? Também, Sambini e Sorvetes aí, completando aniversário nessa semana, é, fica atento aí, a gente vai trazer a programação especial lá da Sambini pra vocês, tá? E ela fazendo mais um ano, fazendo um ano aqui em Baté, e claro, as promoções aqui não param. Sambini e Sorvetes toda semana, sorteia pra você, ouvinte aí, uma deliciosa taça de sorvete. Um colegial, um banana split ou um sundae, quem escolhe é você, tá? Pra participar é fácil, 996-21-0253, você vai mandar uma mensagem pra cá com seu nome, seu bairro, falando que quer concorrer a uma taça da Sambini Sorvetes. E aguardar o sorteio também na sexta-feira aí, no final da tarde, no Boa Tarde Cidade, lá com o Zé Guilherme, certo? Falado? Claro? Tranquilo? E por fim, lavanderia Facility. É, se você tá sem tempo de lavar suas roupas aí, que é aquele conforto nesses dias de frio, a lavanderia Facility resolve seu problema e de que forma? Tem a promoção aqui, ó, você manda seu nome e seu bairro, dizendo que quer concorrer aí a lavagem da lavanderia Facility, tá certo? E concorre, então, a lavagem de roupas de até 6 quilos, tá? Ou um edredom ou um cobertor. Sorteio na sexta-feira, no Show da Manhã com a Esté, e claro, né, você pode ficar aí na outra semana sossegado aí, sem ter que se preocupar com as suas roupas, tá certo? Gil, é com você. Muito bem, muito bem, já estamos de volta e vamos agora às notícias de hoje. Deixa eu mandar um alô pra essa galera que tá chegando agora na live com a gente. a Ivonete, meu amigo Fumagalli, a Ana da lavanderia Facility, a Natalícia, o Jonas Peruki, meu amigo, o Laércio Citron também, deixa eu ver quem mais aqui é, a Lucimara Campanini, a Graça também, bom dia, o Dorival, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês, viu? Compartilhem a nossa live pra que mais pessoas possam estar aí, sempre ligadinhos na Ibaté FM. Pra você que tá na live, sintoniza no seu rádio, é? Aqui na cidade de Ibaté, você pode sintonizar 87.9, Música Sertaneja, 24 horas aí com muita qualidade. Olha, um carro foi encontrado depenado, só a carcaça, né? Num canavial aqui em Ibaté. Vamos saber sobre isso. Na tarde de ontem, chegou aí até o conhecimento da Polícia Militar, que um carro estaria abandonado no meio do canavial, né? Só um carro, na verdade não, só a carcaça do bichinho, né? E aí a polícia se deslocou até lá e fez aí a remoção do veículo e apresentou até a delegacia de Polícia Civil pra que fossem tomadas as providências. Como que esse carro foi encontrado? Ele foi encontrado através de um sinal de GPS, né? de uma operadora, de rastreadores. Só que, infelizmente, né? Não encontrou o carro em condições de evolução pro seu proprietário. Encontrou, e se você quiser ver a foto, inclusive, é só entrar lá no site, radiobaté.com.br, você vai ver. É só a carcaça do carro. Só, sem porta, sem pneu, sem as borrachas, sem banco. O volante e algumas peças ali dentro, né? E só. Totalmente detonado. No meio do canavial, né, Juninho? É isso? É isso, Gil. Infelizmente, né? Nem o motor do carro ficou, na verdade, né? Pois é. Foi depenado, aí levaram tudo, né? Motor também, tudo, né? Tudo, né? Infelizmente. Olha, e fazem isso no meio do mato, né, rapaz? É, eles roubam, né? Fica um tempo ali e vai fazer o que tem que fazer, né? Acho que não leva muito tempo não, viu, Juninho? É, eu acredito que deve ser uma equipe, porque ele é possível, cara. É, esse veículo ali. É muito rápido, né? Ele foi furtado, roubado, na verdade, lá em Itirapina. Isso. E aí, veio pra cá e fez aí a... Como eles dizem, né? A desova, né? Desovou a carcaça. É, a palavra que eles usam são essas. A desova. Bom, infelizmente, né? E vamos aqui, já puxar o assunto, Juninho? Sim. Ainda, das queimadas, né? Que a gente tinha falado ontem. Daqui a pouquinho vem mais uma aqui de Bateca. Alguns furtos de fios ainda estão acontecendo, viu? Mas, com relação às queimadas, o que que acontece? As investigações estão aí avançando. Ontem, inclusive, Juninho, à noite, estava cheirando fumaça, você acredita? Eu senti um cheirinho de longe. Acho que eram umas sete horas, oito horas, mais ou menos, um cheiro de fumaça. Eu não acredito que... Enfim, ainda estão tacando fogo. Mas, as investigações estão indo na linha da questão do incêndio criminoso. E já foi, na verdade, pego duas pessoas, a gente falou ontem, e uma delas... Três, viu? Tem, mas tem um terceiro? Teve um terceiro na hora do almoço, ontem. Então, e um deles confessou, o terceiro, não sei o que que falou, você chegou a ver detalhes? Não, só até então tinha acabado de ser pego, o governador ainda que deu essa nota, e ia ser interrogado. Confessou, rapaz, a questão de fazer parte aí do PCC, né? E um deles também confessou que veio de Goiás pra atirar fogo naquela área, porque foi amando, ele falou o nome da pessoa lá, que era um desafeto aí do dono dessa outra fazenda. Foi criminoso, de fato, né? Se foi coincidência ou não, a gente nunca vai saber, né? Até, Gil, eu vi alguma coisa em sentido que poderia ser algo, igual aconteceu em 2019. Existiam conversas aí, um grupo, né? Que se comunicava pra fazer essa ação. Estão achando que pode ser a mesma coisa. Mesmo grupo? Isso, aí estão se investigando aí, entrou Forças Armadas agora também, né? Pra ver se realmente tem sentido isso. É, logo, logo, você vai ver. Tem uma galerinha na cadeia, espero, né? Né? Bom, vamos seguindo aqui, Julio? Bora lá. Agora 8h35, pra você que tá aí no FM, bem-vindo, manda sua mensagem via WhatsApp, manda o seu bom dia aqui no nosso Facebook também, participe com a gente, tá? Bom, chega mais uma aqui pra gente, vamos ver qual é? Um, uma idosa, né? Teve os fios furtados da sua casa aqui no Jardim Menzane. Bom, nós ontem falamos de uma moto, né? Que foi furtada à luz do dia no residencial Mariana. Então, esse pedaço aqui, essa regiãozinha aqui, tá complicada, né? Tá com a questão dos furtos nas residências, roubando torneira, levando aí fios e etc, e etc. O Jardim Menzane, Residencial Mariana, Jardim Caraí, Santa Terezinha, né? Jardim do Bosque, CDHU, tudo nesse mesmo trecho, tá? E ontem, é, ontem, na verdade, perdão, na madrugada do dia 20, semana passada, a sobrinha dessa idosa chegou na casa por volta de sete e meia da manhã e notou aí que os fios haviam sido cortados, né? Ela foi ver lá aproximadamente seis metros de fios foram furtados da residência. Ela foi lá e registrou esse boletim de ocorrência na data de ontem, e ainda foi informado que existem, né, câmeras de monitoramento pela rua. Na residência não tinha, mas na rua tem algumas residências aí com câmeras de monitoramento. Então, já foi solicitado pra perícia e vão verificar aí as imagens pra ver o que que... Foi o meninão, né, Jardim? É, é isso aí. Ou a meninona, né? Né? Ainda é bom que assim, que não saiam essas imagens pra qualquer pessoa, a não ser pra polícia, que é o que a gente sempre fala aqui, né, Jardim? Sim, sim, sim. Pra que possa ser feito trabalho e resolva esse problema aqui na cidade, né? É, não fica postando, não, que... Não adianta, não vai virar nada. Não ajuda muito, dá bastante clique, mas não ajuda nada, não. Né? É isso aí. Bom, tem uma outra situação, mas antes disso, eu quero falar pra vocês aqui da Aguianete, Telecom, pra você que quer internet rápida na sua casa, no seu trabalho, pra não ter mais aquele probleminha de travar, né? Tô assistindo um filme e pronto, ele fica lá... Quem nunca teve essa raiva? Nossa, isso aí que você fez é realmente... Tá virando lá. Antes da Aguianete eu tinha esse problema aí. É, e pior, e pior, você tá aí fazendo uma aula, hoje em dia, né, as faculdades online, os cursos todos online, né? É, no meio do curso, começou ali, começou a travar, não tem o que fazer, você desanima, você já não quer mais, aí até voltar já perdeu o gás e acabou. Com a Aguianete não tem esse problema, a internet é extremamente rápida, fibra ótica aí na sua casa e é de Ibatel. Então, é rápida a manutenção, rápida a instalação, são aqui na nossa cidade, vamos prestigiar o que temos aqui na nossa cidade. A gente sempre fala isso, né? Sempre falamos isso. Pra contratar, 2108-6243. E olha, ainda é importante dizer que não tem surpresa na conta, viu? Você contrata aquele valor e aquele valor vai ser o mesmo daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 6 meses, talvez uma correçãozinha aí, uma vez por ano e olha lá, viu? Mas não tem aquela surpresa. Contratei por um valor, daqui 3 meses, pronto, veio o dobro. Não tem surpresa. Aguianete Telecom, a internet mais rápida da cidade de Ibatel. Vamos lá. Aproveitando aqui, Juninho, você já ia soltar a vinheta da notícia, né? É, mas eu quero já puxar uma outra situação, que nesses tempos gelados, né, gelado, fumaça, o povo andou queimando tudo por aí, eu vou falar pra você, a roupa no varal fica naquele cheiro de fumaça incontestável, né? Né? Você teve esse problema? Tive. Né? Teve que lavar de novo? Mais ou menos isso. Não, e teve que lavar, porque não tem o que fazer, né? Ó, eu tinha uma toalha, uma toalha pendurada, que você toma banho, você põe a toalha pra dar uma secada lá, dentro do banheiro. Pegou cheiro. Com cheiro de fumaça. A minha é dentro de casa. Dentro do banheiro com cheiro de fumaça, né? Mas se você não quiser ter essa dor de cabeça, né, fácil, fácil, fácil. As outras roupas, Juninho, ó, cheirosinha, viu? Sem problema nenhum. A lavanderia Facility, que lava aí as nossas roupas, né, Ana? Cheirosinhas, bonitinhas, lavadinhas, sem cheiro de fumaça e sem estresse pra você. Porque, olha, já é ruim lavar roupa. Passar, então, nem se fala. E, depois que você fez tudo isso, ela ficou cheirando fumaça, você vai ter que fazer tudo de novo. Não, ninguém merece, né, Juninho? Não é? Água gelada, agora que esse frio, enfim. Lavanderia Facility resolve aí o seu problema. Aí, tá vendo, ó, Juninho? A Ana falou, devia ter me chamado, tá vendo? Tá sofrendo à toa. Não é? Se você quiser chamar a Ana, talvez você não tenha o telefone, hein, Juninho? Eu vou passar pra você agora, ó. 994-316-753. Chama a dona Ana, que a dona Ana resolve. Dona Ana, a senhora passou aqui ontem, né? Eu tava lá dentro de casa. Você viu que tem um artefato novo aqui na frente do nosso escritório? Hã? Gostou? Ela viu? Eu acho que viu, né? É. Deixa eu perguntar aqui pra ver se ela vai responder na live pra mim. Chegou a ver? Ó, vou mandar um bom dia também pra Eunice, que tá aqui com a gente. Dona Izete Gale, meu amigo. Tudo bem, Dona Izete? E o Antônio Carlos Oliveira, né? Nosso guarda civil aí. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? A Ana falou que viu. Então, Ana, daqui pra frente agora, hein? É só sucesso. Não é só pra trás, né? É só pra frente mesmo, viu? Aqui pra frente é só pra frente. É só pra cima. Né? Pra cima. Dessa vez, né? Né? É. Logo, logo, novidades aí pra TFM. É isso aí. Deixa eu aproveitar então e mandar umas alôs aqui também. Alô. Alô? Tem telefone aí? Tem, hoje tem. Tá aqui do meu lado o zap aqui. Então vai. Bora lá. O pessoal participando, mandando um bom dia pra nós aqui. O Eliel lá em Boston. O Eliel já tá ligado aí. Já tá ligado. Desde o comecinho do jornal já mandou mensagem. Tá perdendo uma, hein, Eliel? É isso aí. Também o Maurício já mandou um bom dia pra nós. Também o Emerson mandou um bom dia. Ele até comentou se a gente sabia o porquê que acabou a energia. Eu falei, ó, até então não, né? Olha. Mas o Icaraí tava saindo até agora há pouco e voltou. Até o que eu tô sabendo. Nós temos suspeitas. Eu fiz a chamada de manhã pra CPFL. Porque era 15 pra 5, começou a piscar a energia aqui na rádio. 5 horas, acabou de vez. E a gente tem o no-break, mas ele não dura muito tempo. Então a gente tem que ligar na CPFL rapidamente, porque senão fica tudo fora do ar. E acabamos ficando aí uns 15 minutos fora do ar. Até onde eu sei, teve um vento não muito forte, né, na madrugadinha, que pode ter aí acontecido a questão dos fios encostarem aí e dar aquele choque, né? Fechar curto. É, porque houveram picos de energia, Juninho. Sim. Foram 5, 6, 7 picos de energia seguidos aí, né? E vai e termina e volta, termina e volta. Geralmente, quando isso acontece, ou é um transformador que entrou em curto. É, até houve relato de ouvinte que escutou um estouro aí. É. Então, provavelmente, e como lá no Jardim Caraí estava sem energia até agora... Chegou agora há pouco, está com uns 10 minutos, mais ou menos. Provavelmente, a chave caiu aqui para nós, porque vem nessa rede, né? E o nosso não estourou, então foi só religar. E o do Jardim Caraí, provavelmente, foi um curto no transformador aí, né? Então, esperamos que seja isso, porque também existe a possibilidade de algum acidente, né? Algum carro que bate no poste, o poste cai e causa tudo isso daí. Creio que não, não chegou nada para nós nesse sentido. Então, o mais provável aí é que seja aí um curto-circuito no transformador. Sim. E provavelmente, Juninho, talvez por causa da questão do vento mesmo, né? E o fio está meio solto ali, porque essa queimada aí bagunçou o coreto em todo lugar, né? E aí bate um fio no outro, acaba dando um curto. E se tiver um transformador aí já com algum outro problema, ele acaba vazando. Já viu isso? Sim. Ele vaza aquele óleo que tem nele ali, né? E aí demora um pouco mais a manutenção. Sim. Mas resolvido no Jardim Caraí. Resolvido. Resolvido. Também com a gente aqui, então o Ronaldo mandou um bom dia, né? Que é falar da bacia dele aí, tem mais de 50 anos. Também com a gente, a Silvia Helena mandando um bom dia. O Valdir também mandando um bom dia. A Rosângela mandou um bom dia. Júlia Silva mandando um bom dia. Josinha mandando um bom dia. E também a Luzia, do Popular, mandando um bom dia. E o Eliel colocou 100% aqui com a gente, hein? Maravilha, irmão. Um abraço, viu? Seja bem-vindo sempre. É isso aí. Depois continua ligado que tem a programação musical também. A Estera aí, o Show da Manhã e muitas outras coisas também, né? Muitas promoções, né? É isso aí. Eu vou tomar meu chá, Juninho, porque hoje o nariz tá ardendo, hein? Ô Maurício, ó, tá de chá hoje, hein? O que tem chá hoje aí na comercial certa? Chá do Gustavo Lima, ó. É, esse chá é de... Chá do Gustavo Lima. Mel com alcatrão? É. Não, que isso, é chá mate. Tem quem fala que é conhaque, mas eu não bebo. É, realmente, então tá salvo. Ó, chega mais uma aqui, Juninho, agora sim. Café com Notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Olha, o estabelecimento comercial que fica na entrada de Baté teve os seus fios furtados aí, né? Há uns 15 dias atrás, mais ou menos. E a gente trouxe isso hoje, por quê? Porque nós tomamos conhecimento hoje, tá? Esse estabelecimento fica aí na rua, na estrada, né? Que liga em Baté, Água Vermelha. É, aquela estrada das chácaras ali perto do recinto do rodeio. Até onde a gente sabe, talvez, né? O único que esteja ali perto é o quiosque da Laranja. Que tá fechado já tem um tempo aí, né, Juninho? E por estar fechado, os ladrões aí, eles começam a... Ah, não tem movimento. Se a gente fizer esse furto, ninguém vai ver, né? Muito provavelmente vai demorar pra ver. E foi o que aconteceu. Então, como tá fechado, não tá tendo movimento comercial lá, a proprietária, quando foi até lá, notou que os fios não estavam mais lá, então foram furtados também. E olha, na região rural, tem muito mais furtos do que se imagina, porque não se registra o boletim de ocorrência, né? Tá no meio do mato, é mais difícil aí você ter o acesso. Às vezes demora pra pessoa saber. Às vezes é uma chácara que a pessoa vai uma vez por mês lá, enfim. E quando chega, cadê os fios, né? Foram furtados aí. O que fazer pra resolver esse problema? Boa pergunta. Difícil de entender. Porque você põe câmera de segurança, o bandido não tá nem aí. Você coloca a concertina, ele arrebenta toda a perna na concertina, mas pula do mesmo jeito. Você põe cerca elétrica, capaz de usar pra acender o cigarro ainda na cerca elétrica. Não duvido nada. Tá cada vez mais complicado, né, Julio? Gil, é tenso a situação, né? A gente tem aí essa questão que a gente sempre fala da autoproteção, mas por mais que a gente faz, parece que cada vez eles conseguem superar, né? Essa situação. Autoproteção, né? É complicado, né? Tinha que ser mais enérgica, né? É. A cerca elétrica mesmo tem que ter... Engraçado, né? Você tem que ter um aviso que tá ligado, né? Enérgico, o que eu falo não é de energia elétrica, Julio. Não, eu sei, né? Mas eu lembrei da cerca elétrica agora. Se você passar um pouquinho lá e o cara cair duro no chão, você tá ligado que você vai responder por homicídio, né? Se o ladrão sabe que lá dentro tem uma língua, aí ele não pula o muro, não. É, realmente. Mas vai... Língua, essas línguas... Mas essa língua vai sair já, já estão tentando tirar, já. Essas línguas que eu falo é língua que solta fogo. Então... Aí fica difícil ele entrar. Ah, não, tem alguma coisa que protege essa residência aqui. Bom, Pitbull resolve também, viu, Julio? Sim. Hora que o bichinho dá uma olhadinha assim, não late, né? Sabia? Né? Pitbull não late. Só vai pra cima? Não. E também não morre. De boca aberta. Só quando fecha. Só quando fecha. Bom, temos que cuidar do que é nosso, né? Vamos seguir aqui. Juninho, que tem mais algumas coisas importantes que eu quero falar hoje. Antes da gente finalizar o nosso jornal, 8h48, pra você aí que tá chegando agora, na live, pra você que tá no FM, lembra, né? Exposição de objetos antigos na casa do idoso de Bateu. Até o professor Luiz esteve aqui pra falar um pouquinho. Também, além dos objetos, né? A questão do folclore, nas histórias do passado, as lendas, as histórias de terror, né? Que tinham antigamente, contadas direto aí pelos frequentadores da casa. Então, das 9h às 11h da manhã, é... Aberta ao público. Hoje e amanhã, terça e quarta-feira. Vai lá visitar, né? Se tiver aí pelo centro, é... Entra. Enfrente ali as lojas 100, casa do idoso de Bateu. Entra. Vai lá dar uma olhadinha. Tira uma foto, conversa com o pessoal. Vai ser muito legal, eu tenho certeza. Tá bom? Juninho, eu falei que hoje nós íamos dar aí, né? O boletim esportivo, não falei? Uhum. Então, vamos lá, ué. Tá aí na mão? Então, bora chamar. Tá na mão. O Econotice trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Olha, o Ozeias, né? Mandando um alô aí. Bom dia, viu, Ozeias? Um abraço pra você. Sempre na sintonia aí. Ouve no nosso aplicativo. Tá em São Carlos. Seja sempre bem-vindo aqui, viu, meu amigo? Olha, vamos falar de esporte. A Seleção Brasileira se apresenta na próxima segunda-feira pra sequência aí das eliminatórias da Copa do Mundo, Juninho. Sabia? Eu não. É. Bom, a preparação será no centro de treinamento do Atlético Paranaense, o CT do Caju, em Curitiba. Na outra sexta, dia 6, o Brasil recebe o Equador no estádio Couto Pereira. Depois, segue para a Assunção, onde encara o Paraguai na terça, dia 10. Serão dois, os dois primeiros jogos, né? Sobre o comando de Dorival Júnior nas eliminatórias. E os mais importantes da competição para o Brasil até agora. A seleção vai mal aí no torneio, vocês já sabem disso, né? Vem de três derrotas seguidas e ocupa o sexto lugar com sete pontos. Um a menos aí que o Equador e dois a mais que o Paraguai. Sem querer e também sem esquecer que o sexto colocado ainda vai pra Copa do Mundo. Então ainda tem a repescagem, né, Juninho? Né? Mas que o sétimo tem que passar pela oitava, né? E ficar ali na repescagem de fato. Pensando se vai ou se não vai. O Brasil não tá bom não, Juninho. Tá bom não. Bom, ciente da pressão, né, o técnico Dorival avaliou que o Brasil viu uma reformulação e garantiu que o time ficará muito forte. Promessa de político, será? Porém, disse que é preciso ter muita paciência. Bom, sem esquecer que o Brasil é o único país, né, que participou de todas as Copas até hoje. O Mundial 2026 será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E você que tá aí do outro lado? O que você acha disso? Como é que vai o Brasil na Copa do Mundo? Faz tempo que eu ganho um título, né? Então, né, eu não boto muito fé não, né? Não, não tá legal, né? Essa seleçãozinha nossa aí não tá com gosto de jogar bola não, viu? Não tá legal, né? Por que será? Fala pra mim. Você tá preocupado com o salário do que com... É, realmente. Ontem eu escutei um negócio que eu caí das pernas. Conta pra mim. Falando sobre atletismo, essas coisas, né? Depende do que você faz aí, o salário não compensa nem o fumo. É mesmo? É, eu tava falando, né, porque eu contei um professor nosso lá no curso, ele jogou, né, no Grêmio São Carlense, quase foi pra base e tal, aí depois ele se machucou, abandonou e virou advogado. Aí ele brinca com a história dele, né? Olha... Mas a gente tava falando, ele falou que conhece atleta aí hoje que um salário é menos que o mercado paga. Infelizmente, Juninho, no Brasil... São poucos, né, que conseguem aí ter um alto salário. É porque tem patrocínio. Mas se depender... No Brasil não tem incentivo, né? Esporte, cultura e lazer esquece. É isso que a gente falava, não tem incentivo nenhum. Tudo que é envolvimento, que envolve esporte, cultura e lazer, não tem incentivo e não tem remuneração que vale a pena você tá lá. Um músico, por exemplo, sofre, não consegue viver da música. No esporte, então, é por hobby mesmo. Não dá pra se tornar uma profissão, enfim. E outra coisa, tudo que envolve lazer, né? Pessoal que... E eu falo disso porque passei, né? Aluga som pra festa, que canta na noite. É difícil sobreviver. Locutor de rádio, né, Esther? Também não dá pra sobreviver. Sofre que dói, né? A Esther já tá ali, ó. Tá preparando lá. Não é? A gente que tá aqui atrás dos microfones, falando pra vocês aí... O pessoal não valoriza, não. Acha que não é um trabalho, né? E é. E custa caro fazer ele acontecer, tá bom? Então, quando a gente passar aí na sua porta, oferecendo um apoio cultural pra você estar com a gente aqui, valoriza porque o produto não é diferente do seu, não, tá? Lembra do seguinte. Quando você estiver na balada, se divertindo, com a cabeça aí esfriando a cabeça, o rádio que tá ligado, alguém teve que trabalhar pra ele acontecer. A música que você tá ouvindo no pendrive, alguém teve que gravar ela pra você se divertir. Imagina um mundo sem música, Juninho? Né? Imagina um mundo sem trilha sonora? Horrível. Tudo bem que tem umas trilhas sonoras que era bom nem existir. Mas fazer o quê? Falávamos também. É só o puxão de orelha de hoje. É complicado. Vamos pras últimas notícias. Agora, 8 horas 54 minutinhos. Bora lá. Vem com notícias. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Termina nessa terça o prazo para interessados em participar do processo seletivo do FIES, né? Hoje, essa semana, vocês têm que se inscrever. Na terça-feira. Não tem jeito. Se for amanhã, perdeu o prazo, tá? O programa, ele vai oferecer aí financiamento para estudantes do ensino superior em situações que envolvem o ensino privado, tá? Também, o Estado de São Paulo, né? Registrou esse mês quase 3.500 focos de incêndio. O número é maior que somadas as queimadas de 2022 e 23, de acordo com o INPE. Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o ministro, né? Informou que o governo vai ampliar o Vale Gás para 20 milhões de famílias em 2025. O valor do benefício é de 102 reais. Queria dar emprego para o povo que dava mais certo. República Democrática do Congo já registrou, aí, só este ano, mais de 18 mil casos de M-pox e a doença causou 615 mortes. Bom, e como já dissemos, né? Um pouquinho do esporte aqui de novo. Pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, hoje tem Corinthians e Bragantino às sete da noite, Juninho. Vai lá assistir o Futebol das Mulheres. Vou, vou. Né? Tudo certo. Não vai, não? Vou, não. Trabalhar hoje, viu? É. Hoje tem serviço de noite, viu, Juninho? Tem. Tem, vai ter que montar um evento aí. Então, bora. Já estou deixando ser feliz já, porque, né? Até chegar lá. É, bora lá. Bom, vamos finalizar por aqui. 8h57, senão a Esther vai ficar nervosa, porque ela já está ali, ó, o pezinho está até balançando, porque isso aí é estresse, viu, Juninho? Dô estresse. Quando o pezinho fica assim, ó, vamos logo aí que eu estou querendo entrar. Né, Esther? Fala se não é. Olha lá o cara dela querendo xingar aí. Depois você pegar o microfone, você xinga, Esther. Combinado, Juninho? É isso aí, viu? Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado você. Mandar os últimos alunos aqui, a Nilceia, mandando um bom dia. Ei, Nilceia, ficou sem tomar café hoje. A Jennifer também mandando um bom dia, né? Fazendo a inscrição do marido para o bolo, tá certinho. Perfeito. Desejo a todos vocês um excelente terça e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Gil. Voltamos aí com o Café com Notícias, exatamente às oito da manhã. Olha, uma coisinha só para vocês, para não ficar sem puxar a orelha, né? Nossos políticos não entraram em contato conosco para dar entrevistas, tá bom? Só para vocês entenderem o porquê a gente ainda não anunciou. Mas ainda vão entrar, né? Correto? Vamos esperar. Muito bem. Ótima terça para vocês. Deus abençoe cada um que está aqui com a gente. Continue na programação. Estar Vitória chegando por aí. E nós voltamos amanhã às oito. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho